Blog da Sérgio, redes sociais, Amaral Júnior aqui, diretamente do 17º Batalhão de Polícia Militar de Codó Olha só, uma força, uma grande força tarefa na cidade de Codó para ir às ruas, fazer um trabalho de fiscalização Está presente aqui a Prefeitura Municipal de Codó, os bombeiros também, militares estavam aqui presentes A Guarda Municipal, Conselho Tutelar e também aí os amigos da Vigilância Sanitária Mas vamos falar agora com o Tenente Coronel J. Alves, falar sobre essa força tarefa aqui na cidade de Codó na noite de sexta-feira Nós estamos iniciando uma força conjunta com os órgãos municipais, com o Corpo de Bombeiros Para que nós possamos fazer cumprir todas as regras sanitárias impostas pelos decretos estaduais e municipais Assim como para que nós possamos também fiscalizar a cobrança com relação à questão de som em bares, aglomerações Para que não aconteça nesse período carnavalesco Todas essas ações irão se desenvolver durante todo o final de semana Para que nós possamos fazer e coibir todo e qualquer ato que vá de encontro ao que está determinado, tanto municipal como estadualmente O Corpo de Bombeiros Militares está por aqui, o Capitão Belo, está aqui também o Tenente Avelar Tenente, o Corpo de Bombeiros sempre atuante, sempre também fazendo um serviço de fiscalização Não só no comércio, mas também aí nessa hora que mais precisa aí sobre o carnaval Eu digo, é determinação do nosso comandante geral A gente está cumprindo essa missão E ao lado do meu comandante Majo Belo A gente vem para alcançar um objetivo O objetivo é esse, junto com os órgãos municipais, trabalhadores estaduais, como a Polícia Militar Nós estamos aí cumprindo as missões que estão sendo agentes e contribuídos Muito bem, Fernandes aqui da Guarda Municipal, vocês também fazem parte aí desse trabalho, né? Positivo, essa força integrada de todos os órgãos aqui do município, as forças de segurança e também de saúde Conselho Pelar, nosso parceiro Demetrans aqui também Onde todos os dentes das suas atribuições farão, né? Visita nos bares para fazer valer os decretos principais e estaduais que estão em vigor Na luta contra o Covid, né? E dar uma resposta à sociedade Muito bem, Conselho da Lá também aqui presente A atividade está aqui com a gente Qual o trabalho agora que vocês vão fazer na cidade de Codó Fiscalizando aí nos bares aí, nos menores Vai ter? Vai ter? A gente está junto com toda essa equipe aqui Para contribuir, dar a nossa contribuição como conselheiro que está lá Na orientação dos pais, mães que estiverem nesse momento Desobedecendo ou levando seus filhos a esse lugar que é o bar Que não é um lugar para criança Nosso papel também é de prevenção e orientação aos pais e aos donos de bares Bem, Demetrans presente, também fazendo o trabalho, Osimar? Exatamente, a gente está contribuindo, né? Contribuindo exatamente com a força de segurança, Polícia Militar, Vigilância Santara E o Guarda Municipal, o Corpo de Bombeiros Então a gente está aqui também para dar a nossa parcela de contribuição nessa luta Junto à Covid-19 É, então a gente está aí